TV Máximo Respeito, Jornal DJA Incêndio na comunidade Beira Rio Se Deus quiser, vai dar tudo certo, que Deus é Deus No início da madrugada, desta sexta-feira, por volta da 1h30 da manhã Os moradores tomaram conhecimento desse incêndio Que agora, a gente tem as imagens, cenário de total destruição Pelo menos 40 barracos destruídos, segundo as informações iniciais dos homens dos bombeiros É uma mistura de ferro retorcido, com madeira, equipamentos eletrônicos Famílias que acabaram perdendo tudo durante esse incêndio Que durou aproximadamente 2h Os homens dos bombeiros ainda continuam trabalhando por aqui No trabalho de restauro, penso, a gente consegue ver a imagem de fumaça branca Se não realmente o incêndio foi contido Mas os bombeiros vão permanecer aqui Para que nenhum foco no incêndio retome E continue, de repente, destruindo essa comunidade Que fica aqui na zona sul de São Paulo Pessoal, diante dessa tragédia que aconteceu na Beira Rio Aqui nós temos que estar bem claro que aqui pertence a Santo Amaro E o atendimento social aqui é simplesmente com uma cesta básica Com um colchão e com um kit de higiene e nada mais E nada mais Não existe cadastro por parte da habitação aqui Só para as pessoas não confundirem com o que está sendo o atendimento aqui da prefeitura Nathalie, as pessoas, as famílias atendidas estão sendo todas atendidas, é isso? Estão todas atendidas dentro desse programa que ele tem Que é do kit, do colchão e das cestas básicas E posteriormente a gente vai ver O que a gente vai poder fazer com a ajuda O que a gente está buscando para eles agora E a questão de roupa, de alguma cesta básica Se as pessoas quiserem fazer alguma doação Elas podem estar caminhando para cá? Podem fazer a doação na Avenida Helio Lobo, número 83 A comunidade precisa de ajuda Rua Helio Lobo, número 83 Comunidade Beira Rio